Oi galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui atrás, meio escondidinho, só dando uma voltinha aqui Gente, esse aqui é o meu papai, aqui nesse jogo E essa aqui sou eu, tá? Sou eu Moça, você pode me dar dinheiro também? Quem tá dando dinheiro? Essa moça aqui, ela tá com o dinheiro na mão Ela tá meio desanimada Tu quer um carinho pra ficar ligada? Mas eu também tô feliz Ai, joguinho de gato Não, do outro lado Vem pra cá Ai, não consegue dar carinho nela Ela vai ficar desanimada pra sempre E agora, papai Hum, o que que foi? Tem galera que é novo nesse vídeo E também nunca jogou esse jogo Tem, tem muita gente que nunca jogou esse jogo E galera Galera, vocês que não jogaram esse jogo Olha, a gente já jogou muitas vezes Olha, meu pai vai ensinar com vocês Porque eu não tô gravando Agora eu tô na câmera do papai, galera Então a gente clica aqui Ah, eu tô gravando aqui Ah, eu tô gravando aqui Ah, eles já tem prontos os bonequinhos pra você poder escolher o modelo que você quiser Tem alguns modelos que já vem prontos no jogo Então é fácil ficar se você queira jogar Não, meu não é assim Eu não tinha aberto nenhuma vez essa conta Mas pode ver, são contas prontas Tem até o nome já Ah, pai, que bonitinho, gente São muito bonitinhos, né galera? Galera, esses aqui são os meus Galera, esse, se você ir pra baixo Você pode construir a sua skin Mas, se não quiser Você pode escolher aqui, ó Qual skin você vai querer Tá bom? Espero que você não goste Agora a gente vai Aqui apresentar esse mundo Quem não joga esse jogo Vamos apresentar? Aqui eu sei Eu não sei, mas Bora lá Eu nunca vim aqui Aqui é uma É o outro lugar da escola Pai, entra aqui Tô aqui Tô até de ser Aqui é o lugar de futebol E aqui É o lugar de entra aqui, ó Ui, eu vou cair Ó, gente Como que eu sou bonitinha Só vai te falar bonitinha Você não falou bonitinha Você nem tá aparecendo Calma aí Você corre muito rápido Aí, aparece aí Pode falar agora Pode falar à vontade Sou bonitinha Vai, pai Pra onde a gente vai? Dança da bandinha Dança, 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 dança Fora com isso Eu tô dançando Gravou isso? Gravei Praça da escola Dança da bandinha Dança, 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 dança Ah, gente Tá dentro de uma escola, então Sim Ah, tudo isso aqui é uma grande escola Eu não sabia Sala de aula Aqui é o lugar da sala Carvalce, cento, dança, 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 dança Aqui é a editoria, gente, aqui tem os livros pra editoria ler, pra ela ficar com pédio. Aqui na Marcela que tem, aqui é um sofá onde toma chá, aqui é a editoria fala. É grande o mapa, né? Tem bastante coisa. Oi, gente, eu tô sentada aqui. Eu tô em cima da mesa. Tá mesmo. Como é que eu sinto aqui? Aperta o botãozinho lá de cima, da mãozinha. Isso. Eu tô sentada, é só apertar embaixo aí que dá certo. Pronto. Gente, eu tô sentindo aqui, tá virando pra baixo o dedinho. Daí dá certo. Daí na mãozinha, você dá carinho. Eu vou tomar um chavinho, tá bom? Gostou? E também... Meu Deus, eu cansei de mostrar a escola, mas eu não vou mostrar mais não. Não mais... Como mais? Não desista. Desiste. Não desista! Ah, na verdade, para trás! Onde você foi? Eu fui na... Ah, já você foi. Sai daí, meu Deus! Tô perdido na escola. Oh, vai ali naquela porta. Ah, dá o celular. Você sabe onde? Onde é o lugar que eu fui? Não! Não! Toma aí. Perdido. Eu vou ficar olhando... Aqui. Opa, eu vou colocar aqui. Opa, eu vou colocar aqui. Vou tirar aqui. O que eu tenho mais... Porque eu não gosto. Porque eu tenho mais roupa aqui. Ele sou eu mesmo. Tô tendo dentro de aqui. Essa aqui sou eu, gente. Que verdade. Aqui eu vou colocar um biquinho, tá? Onde eu já tô com o biquinho por baixo. Então eu vou tirar meu cavaquinho. Pra vocês verem. Como é que eu... Eu vou tirar meu sapatinho. Um biquinho, gente. Agora eu vou tirar minha manga. Na verdade, eu vou tirar minha manga mesmo. Sumiu. Na água. Ui. Tô vendo ui. Tô vendo ui. Tô vendo ui. 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 Tô igualzinha? Eu tô fazendo a voz igualzinha? Tô fazendo. Você sumiu aí. Tô vendo... Uma amiga aqui. Tô vendo ui. Ui. Tô vendo ui. Tô vendo ui. Como é que eu vou subir na escada? Às vezes dá certo. Força, hein? Agora eu não quis escolher as pinca-pau É, você muda bastante Eu não estou, eu gosto, só calma, estou fazendo patadas Ai, Ana Luiz Olha que foto legal Opa, eu cortei uma na minha casa, só que não dá Eu estou presa Socorro Sobe na escada, é isso Eu estou tentando Você está errando a escada, tem que acertar ele certinho para pular Tu está em chinelinho Tu colocou chinelinho? Chinelinho, estou tranquilo, estou em casa Eu sei, eu não consigo Nossa Saiu Vou esperar aqui Nossa, que mundo grande Não é nada Opa, para aí, meu Deus Estou parado Isso, vem No outro portamento Casa da Ana Pronto Vem No outro andar, minha casa Opa Oxi Não estou conseguindo subir E aqui Oxi Varia na minha casa Nossa, isso aqui é uma casa gigante Nossa, tem um monte de gente deitada Mas aqui é minha casa também A gente faz grupo Aqui é meu grupo Do que? Aia, eu vou virar Não se esqueçam Se inscreveu Em Rio Obrigado.